Salve, salve pessoal! O Abra aqui com mais um vídeo no canal. E bom, nesse vídeo vamos ver as novidades que acabou sendo ensinada agora à noite, né? No momento aqui foi adicionado alguns itens no chest também. Chegou também a guerra aí do Dez vs Nougat. Tem vários itens top lá, pra você estar dando uma olhada, né? Vários itens também que vão ficar raros, então aproveitem aí e vamos lá, né? Dá uma olhada aqui nesse chest. Foram adicionados alguns novos itens aqui no chest. No caso, veio essa armadura aqui, uma das melhores do chest, velho. Se você quer comprar uma armadura top e tem poucos A6 aí, recomendo muito você catar essa daqui, tá muito bonita mesmo. Tem também essa daqui. Essa daqui tem a versão farm, que vai ficar rara também. Então não recomendo muito você estar catando aqui, né? Por A6, se você catar lá por farm, no evento novo, né? Essa versão também tem, já falei também, né? Tem versão farm. Tem uma versão farm dessa aqui também, porém numa cor mais azul, escura, não sei. Mas tem outra versão lá na War, né? Na guerra, você pode estar obtendo lá na MIG Shopping. E vai ficar rara também na versão lá, né? Essa aqui já tinha, já mostrei. Tem também essa nova aqui, né? Que foi feita pelo Daniel aí, o PP2. Veio essa versão dela e veio outra versão, né? Com os braços aqui normais, né? Pra baixo. Essa aqui também já mostrei. Essa aqui é nova também, muito top. Gostei bastante. É tipo um item do Nugget, porém na versão Legião, né? Tem essa aqui, já mostrei também. A Nath Vampire, né? Se não me engano, essa Nath Vampire veio por 100 a 6, bugada, né? Muita gente conseguiu aí por 100. E agora ela tá por mil, né? Desbulbou no mesmo dia. E tem aqui, né? A versão aí com o braço normal, né? Que eu falei da armadura ali, que eu acabei de mostrar. Tem essa outra aqui, já tem também. Tem versão farm dela. Pra quem não sabe, tem uma versão farm. Essa aqui já tinha. Essa aqui também já tinha. Eu acho que tá faltando ainda mais itens. Se não me engano, vai ter mais itens sim, né? Tem as armas aqui. Tem essa aqui, já tinha também. Tem aqui desse set, né? Desse aqui. Bem que poderia ter uma opção, né? De equipar todo o set. Seria bem mais prático, né? E fácil de mostrar pra vocês, mas... Tem que ir catando item por item, né? Infelizmente é assim. E bom, tem muitas armas aqui. Eu não vou estar mostrando todas assim. Porque eu não sei quais as cores adicionadas agora. Ou já vieram já antes, né? Na semana passada. Mas essas aqui, né? Eu creio que já tava no shopping também. E a maioria aqui já tinha, né? Na semana passada. Então vocês podem estar entrando no game aí. E tá dando uma olhada melhor nessas armas novas aí, né? Tem algumas versões de gold aí, né? Vocês podem estar obtendo como essas aqui. E tem várias outras, né? Bom, na parte dos elmãs aqui, eu não tinha visto ainda, né? Tem um elmã aqui daquele set do Bonifind. Essa aqui já tinha. Já tinha. Tem também esses cabelos aqui que muita gente gostou. Fica bastante top em vários sets aí, né? Principalmente sets femininos. E bom, tem essa versão de alma aqui do Deji. Recomendo vocês catar. Vai ficar muito épica aqui daqui a um tempo, né? Isso aqui já tinha na semana passada. Vocês podem estar farmando lá na Media Shopping do evento. Isso aqui também já tinha. Esses aqui também. E bom, como vocês podem ver, né? Não chegou tanta coisa nova, né? Acho que esses itens aqui já tinha na semana passada. Já mostrei vocês aí no vídeo passado, né? Um outro aqui que é novo. Tipo esses cabelos aqui. Tem, bom, tem essas queibas aqui na versão free, né? Do Bonifind, o set lá. Tem a cauda aí na versão member. E bom, acabou sendo assinado aí também a chave, né? Que muita gente estava esperando aí. A chave de legião que eu acabei editando. Veio essa versão. Tem a outra versão também. Vou mostrar vocês mais pra frente. Tem essa cape também do Chester, né? Bom, eu não sei se vai ter uma versão farm dela, né? Com legião toques. Mas recomendo você esperar um pouquinho, né? Pra ver aí como é que vai ser o evento. E provavelmente possa ter sim uma versão farm aí dessa cape, né? Tem essas chamas aqui também pra cape. E bom, tem essa outra versão color custom aqui, né? Dessa cape. Vocês podem estar obtendo e colocando a cor que você quer, né? Pra combinar com vários sets. E bom, tem essas chamas também do nougat. Que eu acabei editando também, né? Eu fiz... Eu acho que foi 6 ou 5 chamas. Acabou entrando essa agora, né? Recomendo vocês catar aí. Vai combinar com vários sets aí do nougat, né? Tem essa cape aqui também que é nova. Essas aqui já tinha. Essas aqui já tinha. Recomendo muito vocês catar essa aqui. Bom, tem essas cape aqui também, né? Que é do set lá. Do Creomancer, né? E bom, pra finalizar. Tem essa cape aqui do Chester. Na temática aí do Chester. Na cor. Tem também aqui a última chamas, né? Da legião. Que vocês podem estar obtendo também. Pena que não vai vir nenhuma farm, né? Infelizmente não. Muita gente queria uma versão farm, mas... Tá aí, né? Por mil a seis. Antigamente era 2k, né? Geralmente 2k. 1.500. Agora tá por 1k, né? Não tá um preço tão salgado assim, mas... Recomendo muito vocês catar aí, né? Essas chamas. De patch aqui não veio nada novo. Já tinha uns patch aí da semana passada. Tem também aqui de novo essa runa, né? Muito top mesmo. Só tá com preço meio salgado, né? Bom, essa runa aqui é lá do jogo Oversoul. Se não me engano. Vocês podem estar mudando a coisa que você quiser. Então, vale a pena, né? Pelo valor aqui. É colo custo. Então, se você quer montar 7 do Nougat aí com essa runa. Vai combinar muito mesmo aí. É começo a descartar que vai ficar raro. E basicamente foi isso que chegou aqui no chest. Provavelmente vai adicionar mais coisa que... Pelo que eu vi que não tem muita coisa nova. Eu não sei se tá bugado, né? Ou se vai adicionar mesmo alguma coisa. Mas basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou já sabe, deixe seu like. Se inscreva se for novo. Valeu e falou! Tchau, tchau!